Salve, salve galera, eu sou o Everton da TPS 101, bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje uma coletânea dos vídeos dos nossos seguidores. Então, já deixa o seu like, já deixa o seu comentário aí, é muito importante para o nosso canal. Você quer ter o vídeo do seu turbão, da sua máquina aqui na TPS 101, a descrição está no vídeo, envia para a gente no meu WhatsApp, eu vou receber com o maior prazer. A gente vai dentro de tudo, editar, selecionar os melhores vídeos para poder postar aqui no canal, beleza? Então, bora, tudo que dá e veda, e é nóis, TPS 101, mano, você faz a diferença aqui, beleza? Beleza? Tamo junto, domingão, eu tô gravando aqui, ó, recebi uma montoeira de vídeo, tive a ideia, vamos fazer a união, vamos juntar todos os vídeos, e dentro do possível, eu vou estar postando aí durante a semana, a coletânea dos seguidores da TPS 101. Tamo junto, é nóis, e bora me dar na pressão. PUM! 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 Se inscreva no canal. 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 Rogério, vamos embora. Novo México. Se falar que vai, eu vou, hein? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, qual a chance de você andar no turbão? E aí, tio? Tá trampando? Tá trampando? Não vai cair no céu, não. Então, bora. Bora trampar e levantar o turbão. Bora. 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 E aí, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Gostaria de agradecer mais uma vez você que assistiu o vídeo inteiro. Meu WhatsApp tá aqui na descrição do vídeo. Então, se você quer receber os vídeos exclusivos da TPS 101, adiciona aí no WhatsApp. Eu vou enviar para você e você vai ficar por dentro dos vídeos exclusivos da TPS 101. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Fui.